Hoje vocês irão aprender de vez como que faz para obter o maior desconto possível nas compras em Shein, até mesmo nas compras nacionais. Juntei todas as técnicas infalíveis de conseguir desconto e vocês podem conseguir até R$70,00 de desconto ou até mais em uma única compra. Eu tenho certeza que vocês irão conseguir porque é muito fácil. Então chega de enrolação e bora para esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais, muito bem no dia de hoje. Me diz aí quem não gosta de um descontão nas comprinhas, pois eu sou viciada e nesse vídeo eu reuni todas as técnicas possíveis de vocês conseguirem muito desconto nas comprinhas e também várias técnicas de conseguir ponto. Então bora lá! É o seguinte, a primeira forma que eu acho mais fácil de vocês conseguirem desconto é aplicando cupons. Tá bom, Nicole, mas que cupom? Esse cupom aqui, gente, S4NICOBR, ele dá 15% de desconto para vocês em qualquer compra internacional de qualquer valor. Ou seja, não tem limite. Você pode comprar R$1 lá que esse cupom vai dar 15% de desconto. Vale muito a pena. Vocês perguntam sempre, ele tem validade? Gente, é o seguinte, toda vez que vai expirando a validade desse cupom, eles vão lá e renovam. Ou seja, você consegue usar ele o ano inteiro. Fica a dica que ele dá um descontinho muito bom para vocês. E como que faz para aplicar? Eu sei que tem gente que às vezes chega perguntando esse tipo de coisa, então eu vou explicar para vocês. Eu estou dentro aqui do meu carrinho, vou selecionar aqui algumas peças para vocês verem. Isso aqui é dentro do carrinho. Deixa eu mostrar. Vou voltar aqui e vou de novo. O carrinho fica aqui embaixo. Selecionei ele e vou selecionar algumas coisas aqui, como se eu fosse simular uma compra. Então eu estou selecionando várias coisas aqui e vou finalizar aqui embaixo. Na hora de finalizar a compra, você arrasta o seu carrinho e aparece uma parte assim, aplicar cupom. Está vendo bem aqui em aplicar cupom? Você vai clicar aqui em cima e aqui nessa partezinha, você vai digitar S4NICOBR. Digitei aqui em cima o meu cupom e eu vou colocar para aplicar. Aplicou, deu 15% de desconto. Gente, vale muito a pena. Aqui embaixo está falando, economize R$21. Aí eu vou clicar em continuar e aqui embaixo vai falar o descontão que eu tive. De R$144, a compra foi para R$123. Então fica a dica para vocês que este cupom, esse S4NICOBR, ele dá 15% de desconto em compras internacionais de qualquer valor. Tá bom, Nicole, mas eu queria um cupom nacional. Qual que é o cupom? Gente, o único cupom para compras nacionais que está funcionando atualmente é esse aqui, BORGES. Ele dá 15% de desconto para vocês em compras nacionais, né? Porque tem essa diferença. Compras nacionais é uma coisa, compras internacionais é outra. E esse aqui, ele funciona para compras nacionais. Aquele outro cupom, o BB, que estava funcionando, ele não funciona mais. Então, de fato, esse BORGES é o único cupom que está funcionando atualmente para compras nacionais. E também você consegue usar ele para qualquer valor, gente. Ele não tem limite mínimo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês agora as compras nacionais. Todas essas coisinhas que estão no meu carrinho são de lojas nacionais. Eu vou selecionar aqui, ó, para vocês verem. Selecionei aqui e vou finalizar a compra. E vou colocar aqui o cupom. Aí você vai em aplicar cupom, vai aqui em cima, digita BORGES. Olha só, BORGES. Aplicar. E daí vocês vão ganhar 15% de desconto. Fica a dica desse cupom para compras nacionais, porque igual eu disse para vocês, é o único que está funcionando atualmente. E além desses 15%, vocês podem ganhar mais R$10 de desconto. Isso mesmo, 15% mais R$10. O que você faz? Você vai em perfil. Vou deixar a tela gravada aqui na lateral para vocês acompanharem. clica em perfil, depois em minha indicação e vocês vão adicionar esse código aqui, ó. BR79850I. Letra I maiúscula no final, viu gente? Não é número não, é letra I mesmo. Aí eu vou clicar aqui em confirmar e pronto. O código aqui já está vinculado. Esse código, gente, você adiciona ele uma vez, ele fica ativo, se eu não estou enganada, é dois meses seguidos. É o seguinte, ele é válido para compras de R$100, para quem nunca comprou no Shein, e ele é válido para compras acima de R$200, caso você já tenha feito alguma compra no aplicativo. O bom é que ele fica salvo aqui, toda vez que você for fazer a compra, ele já vai abater no valor, quando atingir aquele valor. E aí você me fala, Nicole, eu não estou conseguindo adicionar código nenhum, o que está acontecendo? É porque o código, gente, quando você utiliza ele depois de dois meses, ele vai sair aqui do seu aplicativo, você não vai conseguir usar de novo. Para você conseguir usar de novo, você vai ter que criar outra conta, ou então usar em outro aplicativo, entendeu? É porque ele fica ativo somente durante dois meses. E caso você já tenha usado outro código, um exemplo de outra pessoa, ele também não vai funcionar, porque você vai ter atingido o número de códigos que você pode usar, entendeu? É só ficar ativo durante dois meses. Então, às vezes, se você não está conseguindo usar, é por conta desse motivo. E daí você tem que utilizar em outro aplicativo igual disso, ou então criar uma nova conta. Igual eu disse para vocês, vocês conseguem usar esses dois descontos na mesma compra. Os 15% mais os R$10 desconto. É uma coisa que realmente vale a pena e que abate muito ali no valor final. Bom, cupons e código de indicação são as formas mais fáceis de você obter desconto. Porém, também tem a opção dos pontos, gente. Para quem não sabe, a cada 100 pontos que você junta na Shein, vale 1 dólar. 100 pontos equivale a 1 dólar. Nicole, quanto está o dólar atualmente? 4,95, gente. Ou seja, a pessoa que tem muitos pontos reunidos... Minha filha do céu, imagina o tanto desconto que essa pessoa não tem. Mas fique ciente que os pontos têm uma validade. Eles têm validade até 3 meses. Então, vocês têm que usar para esse prazo não expirar e você não perder os seus pontos. Então, cuidado, hein? Então, vamos para as formas de conseguir ponto. A primeira forma de conseguir ponto é a mais fácil e você já ganha 20 pontos, ó, piscando o olho. Ela é válida somente uma vez. Ou seja, caso você já tenha feito alguma vez aí na sua vida, ela não vai funcionar mais. Porém, aqui nesse vídeo a gente vai ensinar para vocês várias técnicas de conseguir ponto. É o seguinte, vou gravar a tela do celular de novo e vou deixar aqui no lateral para vocês acompanharem porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, olha só. Estou aqui no aplicativo do Shein, vou clicar em perfil, vou clicar aqui no meu nome, tá vendo? Oi, Nicole. Pois é, vou clicar aqui em cima. Depois em editar perfil e aqui, gente, olha só. Vocês vão clicar em preferência. Aqui nessa preferência, fala bem assim, ó, aqui em cima, ó, leva apenas 5 segundos para completar suas informações de preferência e obter 20 pontos. Se você nunca fez isso aqui na sua vida, minha filha, vale a pena demais. Olha o que você vai fazer. Você vai selecionar aqui as categorias, ó, quais são as suas categorias preferidas. Feminino e depois você vai adicionar para quem essas compras. Para mim mesma, aí depois você adiciona companheiro ou companheira, sei lá, cães, enfim. Quais são os seus estilos preferidos? Colocar básico, elegante, sexy, festa, férias. Você coloca aí as suas preferências, entendeu? Aí depois você coloca em salvar. A partir desse momento que você salvou, minha filha, você já vai ganhar 20 pontos. Olha que coisa prática. E aqui diz no aplicativo, né, que com 5 segundos você faz isso aqui e acabou. Não tem erro não, 20 pontos já foi lá para a sua carteira. Fica a dica, porque isso aqui, minha filha, é mais fácil que isso, é só 2 disso. A segunda forma, vocês ganham 100 pontos de uma vez só e ela também é válida somente uma vez. Significa que se você já fez alguma vez na sua vida, não vai funcionar também. Olha só, você vai em perfil, depois você vai clicar nessa engrenagenzinha que tem aqui em cima, tá vendo? Uma rodinha que tem lá em cima. Pois é, clicou aqui em cima dela. Aí depois você vai em gerenciar a minha conta. Clica aqui em gerenciar a minha conta e você vai clicar em e-mail. A partir desse momento que você verificar o e-mail, aqui tá falando, ó, 100 pontos estarão na sua conta. Como é que faz para você verificar? Você vai clicar aqui em verificar. Eles vão enviar uma verificação lá para o e-mail que você cadastrou aqui no aplicativo da Shein. E a partir desse momento, você vai lá no seu e-mail, clica no botão, que daí você vai ganhar 100 pontos diretamente. Olha aqui, ó, eu vou confirmar. Vou até mostrar aqui para vocês com quantos pontos que eu estou aqui, ó. Atualmente eu estou com 20 pontos. Então eu vou lá verificar aqui no meu e-mail para vocês verem, ó. Verificar conta. Pronto, verifiquei a conta e eu ganhei 100 pontos. Agora eu vou atualizar aqui para vocês verem, ó. Foi para 120 pontos. Tá vendo, gente? É uma coisa tão simples, tão básica, que às vezes as pessoas não fazem isso e estão perdendo a oportunidade de ganhar pontos. Só que eu já ganhei 120 pontos brincando com vocês. Questão de 10 segundos vocês fazem isso aqui e não tem erro, não. As outras formas de vocês conseguirem pontos aqui no aplicativo é através do check-in diário. E eu sei que essa aí muita gente sabe, né? Pois é. Você vai clicar aqui em pontos, bem na parte inicial do aplicativo. E assim, quando você entrar aqui nessa parte, você já vai ganhar o seu ponto. Isso aí é um check-in diário. E você pode, inclusive, marcar aqui no aplicativo para ele te lembrar todo dia de você fazer esse check-in. Por que isso é importante? Olha só. No primeiro dia, você ganha um ponto. No segundo dia, você ganha 3 pontos. No terceiro, mais 3. No quarto, 5 pontos. No quinto, mais 5. No sexto, 10. E no sétimo, mais 10 pontos. Somando isso aqui tudo, você vai ganhar 37 pontos. Porém, aqui ainda eu falo, ó. Faça o check-in por dois dias consecutivos e tenha uma grande surpresa. Essa grande surpresa é mais pontos ainda. Então, fica essa dica para vocês, que fazendo check-in dois dias consecutivos, vocês ganham mais pontos ainda. Vale muito a pena fazer isso aqui e, principalmente, marcar aqui no aplicativo para ele te lembrar, né, de você fazer esse check-in diário. De verdade, gente. Isso aqui ganha muito mais muito ponto. As outras formas de vocês ganharem pontos estão bem aqui debaixo desse check-in diário. Está vendo essa parte aqui, ó, de ganho pontos? Aqui tem o evento de ganhar roupa, tem aqui também a live e tem aqui participe do nosso concurso. Esse evento aqui de ganhar roupa, gente, é o seguinte. Você tem que montar um bannerzinho aqui. O banner tem que ficar bonito, a cara da chiqueza, para vocês ganharem os pontinhos aí, entendeu? Então, olha só. Você vai montando um bannerzinho de acordo com as opções que o aplicativo te dá. Você vai colocando aqui a blusinha, coloca aqui uma sainha. Óbvio que essa roupa não está ficando legal, né? Mas eu estou só mostrando para vocês como é que é o negócio. Aí, beleza. Você montou o seu bannerzinho aqui, aí ele vai ser criado. Vou só sair aqui para mostrar para vocês. A partir desse momento que você montou o banner, ele vai ser criado, beleza? E aí, ó, aqui mostra que se o seu banner for escolhido muito mais muito bem, o primeiro ganhador vai ganhar até mil pontos. Gente, é muita coisa, tá? Olha só, aqui tem um ranking de pontos que você pode ganhar. O basiquinho vai ganhar 100 pontos e o ganhador final é mil pontos. É muita coisa. Para vocês conseguirem visualizar esses banners, aonde você vai? Clica aqui em perfil, depois em garotas, que vocês vão conseguir visualizar. Aí tem o banner Friday Mood, tem também para garota mais legal e também o Rosa Romance. Olha só, aqui são essas opções. Igual eu disse para vocês, você pode ganhar até mil pontos para montar um banner desses aqui. Ó, gente, o que você está perdendo tempo? Não tem erro não, minha filha. Então, monta um banner aí bem bonito, que se você for escolhida, você pode ganhar até mil pontos aí. Eu acho que vale muito a pena. A outra opção de vocês ganharem pontos, gente, igual eu disse para vocês, é assistindo as lives. Assistindo as lives, elas acontecem segunda ou quarta-feira, ou então segunda e quarta-feira, às 9 horas da noite. Aí, no caso, demanda um pouquinho mais de tempo. Por quê? Você tem que assistir ali a conta da live que está rolando. Não adianta você entrar aqui no histórico de live e assistir, não, porque isso não vai funcionar. Tem que ser ao vivo, minha filha. Então, você vai ter que assistir a live. E aqui, no caso, você pode ganhar até 400 pontos. Como é que funciona essa questão da live? No caso, a apresentadora que estiver fazendo a live ali vai soltando os pontos para vocês, vai soltando a caixinha de moeda, enfim. Na hora da live é que tudo vai acontecer. Então, no caso, você tem que assistir para ganhar esses pontos aqui. E também, gente, tem esse participo do nosso concurso. Isso aqui, minha filha, é mamão com açúcar. Por quê? Você pode aqui publicar uma foto, pode publicar até duas fotos por dia. E cada foto que você publica, você ganha cinco pontos. Ou seja, se você publicar duas fotos por dia, você vai ganhar aqui dez pontos de uma vez só. Deixa eu mostrar para vocês como que é, ó. Então, como que funciona? Você simplesmente vai clicar aqui, ó, cinco a sessenta pontos. E depois você vai selecionar a foto aqui que você quer publicar, ó. Próximo. Próximo. Aí você vai digitar aqui qualquer coisa que você queira, ó. Look, academia, tags tendência. Você vai digitar, sei lá, coloca qualquer tag aqui que você quiser que tenha a ver com a sua publicação. Você vai publicar aqui. E daí você vai lá e vai ganhar cinco pontos. Aqui no caso é porque eu já publiquei hoje, né? Essas aqui foram as fotos que eu publiquei hoje. Aqui eu já ganhei cinco pontos em cada foto dessa. Igual eu disse para vocês, vocês podem publicar duas fotos por dia. Então, eu publiquei essa fotinha aqui e essa outra aqui no dia de hoje. Olha lá, ó. Dois do nove. Tá bem a data aqui embaixo. Você publica essa fotinha aqui, duas fotos por dia. Cada foto vale cinco pontos. Então, ou seja, você pode ganhar dez pontos por dia por duas fotos publicadas. Gente, isso aqui é muito fácil de fazer. Na hora você faz, com cinco segundos. Então, tem eu também não. A outra forma de vocês ganharem muitos pontos aqui no aplicativo, gente, é muito ponto de verdade. É vocês comentando, fazendo a avaliação do que você já comprou aqui no aplicativo. Além de você ganhar os pontos, você ajuda as pessoas que têm interesse de comprar as mesmas coisas que você comprou. E, gente, comenta aqui coisa real do produto, pelo amor de Deus, porque é tão bom quando a gente vai olhar os comentários da pessoa e ela tá falando alguma coisa certa sobre o produto, porque daí a gente tem certeza se aquele negócio vale a pena ou não, se o produto vale a pena, entendeu? Então, comenta coisas reais, porque eu já vi vários comentários aleatórios só pra pessoa ganhar pontos. Não faz isso não, minha filha. Comenta o negócio real. Aonde que fica a parte de comentar? Olha só, vou gravar a tela do celular aqui de novo pra mostrar pra vocês. Então, bora ganhar mais pontinhos. Olha só, vou clicar em perfil aqui no aplicativo do Shein. Depois eu vou na parte de comentar, igual eu estou mostrando pra vocês. E nessa parte de comentar é onde fica todos os produtos que eu já comprei no Shein. Lembrando que a gente tem até seis meses pra fazer um comentário aqui no aplicativo. E isso é muito bom porque os pontos, eles expiram com três meses, certo? Então, você tem até seis meses pra fazer o comentário. O ideal é a gente esperar a gente juntar a quantidade de pontos que a gente considera ideal para estar comprando, pra dar mais descontos. E aí, a gente faz o comentário na época que a gente vai gastar os pontos. Por quê? Os pontos expiram muito rápido, gente. Três meses. Então, vale a pena a gente comentar mais ou menos na época que a gente vai fazer uma compra ou então que a gente tem muito ponto pra poder comprar. Enfim, fica essa dica pra vocês. Que os comentários a gente consegue fazer até seis meses depois que a gente faz uma compra. Então, eu vou comentar, gente, isso aqui, ó. Esses três produtinhos que eu comprei, que são umas joias do Shein, que inclusive vai sair vídeo aqui no canal. São maravilhosas e valem super a pena. São joias mesmo, gente. De prata, 925. Enfim. Vocês estão vendo essa partezinha aqui, ó. 0 barra 45. Isso aqui é a quantidade de pontos que eu posso ganhar nessas três comprinhas aqui que eu fiz. Nos brincos e no colar, tá vendo? 0 barra 45. Esses pontos vão ser de acordo com o valor que você pagou naquela compra. Então, eu posso ganhar até 45 pontos se eu fizer todos os procedimentos aqui. E aqui tem falando, ó. Por favor, verifique a página de regras para regras de texto e pontos de imagem. Então, eu vou clicar aqui nessa página de regras pra mostrar pra vocês. Número 1. Seguiu a contagem de palavras? Mais 5 pontos. Número 2. Postou fotos? Mais 10 pontos. Número 3. Colocou informações completas de tamanho? Mais 2 pontos. Então, já vou... Já a classificação já tá completa aqui, ó. Vou clicar muito satisfeita. E é o seguinte. Olha só. Ganhe pontos por comentários com mais de 20 caracteres. Nicole, o que é caractere? Pelo amor de Deus. Caractere são letras, ponto, vírgula. Tudo que você colocar nessa caixinha aqui vai contar como caractere. E aqui, ó. Tem 0 barra 1000. Isso aqui, gente, na hora que você for escrever, vai fazer a contagem. Então, pra você fazer um comentário e ganhar 5 pontos, tem que ter pelo menos 20 caracteres. Então, vou comentar aqui, ó. Agora, eu vou adicionar aqui as fotos pra eu ganhar mais 10 pontos. Manter a seleção atual, porque eu já adicionei as fotos aqui. Vou adicionar, então, certinho. São 3 fotos que você pode adicionar. Tá vendo aqui em cima? Que eu já ganhei 5 pontos pelos comentários que eu fiz com 20 caracteres. E mais 10 pontos pelas fotos que eu adicionei. Beleza. E aí, dependendo da peça que você compra, você também pode adicionar o tamanho. Se você adicionar o tamanho, exemplo, eu comprei uma blusa. Se eu adicionar o tamanho daquela blusa que eu comprei, eu ganho mais 2 pontos. Então, adicionando as medidas, vocês também ganham pontos. Fica essa dica. Vou adicionar esse aqui, ó. Brinco. Perfeito. Aí, vou adicionar as fotos desse brinquinho. Manter a seleção atual. Próximo. Aí, aqui em cima, tá vendo? Que já adicionou mais 5 pontos e mais 10 pontos. Tanto pelo comentário quanto pela foto. Aí, agora, falta desse aqui, ó. Colar. Maravilhoso. Tá vendo que aqui já aumentou mais 5 pontos pelos meus comentários? Pois é, porque o comentário tem 20 caracteres. E agora, eu vou adicionar as fotos do colar. Próximo. Aí, aqui deu 45 barra 45. Então, eu ganhei a totalidade de pontos fazendo os comentários e colocando também as fotos. Gente, faça isso que dá muito certo. E igual eu disse pra vocês, se tiver mais alguma coisa pra adicionar, tipo medida, tamanho, vocês adicionam também, porque daí vocês ganham mais 2 pontos. Aqui, no caso, é porque não tem medida pra eu adicionar. Então, são esses pontos mesmos que eu vou ganhar. Então, eu vou colocar aqui pra enviar. Aí, você tem que esperar aqui dar o 100% na hora de enviar e tal. E depois que der o 100%, vocês ganham a totalidade de pontos que vai ter informando aqui em cima, ó. No caso, o meu é 45. Igual eu falei pra vocês, essa totalidade de pontos depende do valor da sua compra. Então, olha só, mais 45 pontos. Beleza. Então, comentei, ganhei os pontos certinhos. E aí, vai atualizar aqui, ó. Agora, eu tô com 214 pontos. Tá vendo, gente? É fácil, não tem erro, não. É bem prático. E isso ajuda outras pessoas também que querem comprar as mesmas coisas que vocês. E outra coisa. Quando você está para receber algum produto da Shein, ele vai ficar aqui enviado. Pois é. E a partir do momento que você receber o produto, você clica nesse botão aqui, ó. De recebido. Porque daí, vocês também ganham pontos clicando nesse botão. E o ponto vai ser de acordo com o valor que você pagou na compra, tá? Então, fica a dica pra vocês que também clicando em recebidos, vocês também ganham pontos. A outra forma de vocês ganharem pontos é através dos joguinhos que tem aqui no aplicativo. Vou gravar a tela de novo do celular e vou colocar aqui na lateral pra vocês verem. Olha só, tem um negocinho flutuando aqui no aplicativo. Isso aqui é os joguinhos, gente. Deixa em. Então, vou clicar aqui nesses joguinhos. Tem aqui vários, vários, vários pra gente jogar. E nesses pontinhos você pode ganhar pontos, pode ganhar cupom de desconto. Igual nesse aqui, ó. Que isso? Parabéns, você concluiu uma tarefa. Eu acabei de entrar num negócio, minha filha. Vou clicar aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é pra convidar um amigo. Vou abrir a carta aqui pra me ver. Qual que eu ganhei? Olha só, R$60,00 off para compras acima de R$300,00. Então, tem esse joguinho aqui. O que eu acho mais fácil, gente, pra vocês estarem ganhando, sei lá, pontos aqui, uma coisa que é rápida, é essa festa do coco aqui. Que é só clicar no negócio, ó. Clicou aqui no coco, abriu, ganhou três pontos. Essa festa do coco aqui pra mim é o joguinho mais prático, mais simples de você estar ganhando pontos. Que é só clicar no negócio e você ganhou. Você não precisa estar jogando 10 minutos, 15 minutos, um joguinho. É só clicar aqui no coco que deu tudo certo. Ó, ganhei três pontos. E agora minha chance já esgotou, né? Porque daí eu tô querendo demais. Então, fica essa dica pra vocês. Porque pra ganhar esses pontos aqui através de joguinhos é muito prática, muito simples. E sempre vai ter um botãozinho flutuando aqui no seu aplicativo. Às vezes, ele fica meio embaralhado aqui no meio do tanto de coisa que tem no aplicativo. Mas ele sempre vai estar aqui, tá? Bem na lateral. Então, fica a dica pra vocês porque é uma coisa rápida e que vale a pena. Então, essas são todas as formas que eu conheço da gente conseguir bastante desconto. Igual eu disse pra vocês, as formas de conseguir ponto, minha filha do céu, não tem erro não. É questão de, sei lá, um minuto a gente faz e consegue bastante ponto. Igual eu disse pra vocês, a cada 100 pontos que a gente junta, né? A gente consegue um dólar. E o dólar tá R$4,95. Assim, quase R$5. Então, dá pra juntar bastante ponto e abater no valor final das comprinhas. Mas fique ligado porque, igual eu disse pra vocês, os pontos expiram. Então, você tem até 3 meses para estar utilizando esses pontos. Pra depois não falar que acabou os pontos, que não esgotou o ponto, que o ponto sumiu do aplicativo. Tem até 3 meses pra poder estar utilizando. E além dos pontos, igual eu disse pra vocês, tem os cupons de desconto. Pode usar o S4MicoBR para compras internacionais. Pode usar o Borges para compras nacionais. Todos os dois dão 15% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem. Até mesmo em compras de R$1. Então, é uma coisa assim, que dá desconto ali, ó, instantaneamente. E também você pode adicionar o código de indicação, igual eu disse pra vocês. Que dá mais R$10 de desconto, além dos 15%. Que é esse código aqui, ó. BR79850I. Letra I, maiúsculo, no final. Fica a dica pra vocês, que isso aí dá muito desconto e vale a pena demais dar conta. Então, é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você souber outra forma de ganhar pontos, ajude a gente. Comenta aqui, fala nos comentários certinho a forma que você sabe. Porque isso agrega o vídeo. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, solta o dedo no like pra gente saber e continuar trazendo esse tipo de conteúdo, gente. Porque, assim, esse tipo de conteúdo é que eu mais gosto. Ainda mais quando se trata de ganhar desconto. Se vocês gostam, solta o dedo aí no like. Que, às vezes, a gente pode trazer mais vídeos desse tipo. Até mesmo pra outras plataformas, tipo Shopping, sei lá, AliExpress. Então, se você gostou, solta o dedo aí no like. E se você está aqui a primeira vez na vida, se caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vinda. Já clica logo nesse botão de se inscrever para não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande! Tchau, tchau! 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 Tchau.